A Secretaria de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego tem registrado desde janeiro 124 disputas laborais. Segundo a CFOPE, 105 empregadores internacionais e 44 nacionais que suspenderam os contratos de vários trabalhadores. No entanto, 78 casos conseguiram ter a solução através da mediação. A CFOPE, 105 empregadores internacionais e 44 nacionais que suspenderam os contratos de vários trabalhadores internacionais. A CFOPE, 105 empregadores internacionais e 4 nacionais que suspenderam os contratos de vários trabalhadores internacionais. As questões apresentadas são, nomeadamente, suspensão de contratos sem justificação, violação de contratos, incumprimento de salário mínimo e a falta de pagamento de horas extra. Os problemas são também causados pela crise sanitária que afeta o rendimento dos empregadores. Questionando sobre a disputa laboral no setor público, a CFOPE explicou que a Lei do Trabalho nº 4, barra 2012, regula apenas o setor privado. A secretária reconheceu, no entanto, a falta de divulgação de informação sobre a lei nos últimos dois anos, explicando que a situação deve ser aos problemas financeiros. A Direção Nacional da Relação do Trabalho da CFOPE tem 21 funcionários permanentes e 16 casuais que asseguram os processos ligados à disputa laboral. Ernestina Gui, Abraão da Costa, RTTL